Esse canal aqui tá parecendo que é da Marinha do Brasil, porque só tem vídeo da Marinha, pô. Os produtores de conteúdo do Exército Brasileiro, vamos fazer vídeo aí, pô. Ontem rolou vídeo aí do canal Contos de Marujo. Agora tá eu reagindo aqui a Tiago Reunísio e os recrutas bizonhos aqui, né, da Marinha do Brasil aí, os recrutas fuzileiros navais. E vamos assistir então esse vídeo, já deixei até aqui, pô, o meu gorrinho do Exército, né, tô aqui todo camuflado, porque, pô, senão daqui a pouco esse canal vai virar, pô, canal do Fuzileiro Naval, não vai ser mais canal do PQD, pô, tá de sacanagem. Exército Brasileiro, vambora. Mas vamos assistir aqui os nossos irmãos de farda, a Marinha do Brasil, que é a força mais antiga aí, né, a nossa força armada mais antiga, a Marinha do Brasil. Minhas continências a todos que fazem parte da Marinha do Brasil. Vamos pro react, pra não ficar enrolando aqui. aquele padrão, deixa o like, deixa o like aqui pra mim também, se você gosta que eu reaja os vídeos do Tiago Dionísio, tá bom? Então deixa o like aí pra mim, igual eu deixei o like pra ele. E vamos lá, vamos lá, deixa eu aumentar um pouco a minha câmera. E toma ali. Sargento, permissão pra falar? Fala, boizinho. Eu tava até conversando com o Dionísio ali. Dionísio, vem cá, pô. Tava até conversando. Tem como o senhor dar desse pra isso? Todo react, eu gosto da cara do Dionísio, que o Dionísio faz quando esse maluco chama ele, mané. Não dá, esse aqui é o piranhão. A gente chama no exército, né, de piranha. Soldado oferecidão, porra, fica piranhão. Sargento é de carência, tá ligado? Sempre tem. Tem como o senhor dar desse preço pra gente, não? Da Páscoa? Pra quê? É porque a gente gosta de ovo da Páscoa, Sargento. É bom, eu gosto também, Marino. Traz dois ovos da Páscoa aqui pros guerreiros. Ó, submarino. Dois ovos da Páscoa, toma. Isso aí, agora é pra comer. Come, guerreiro. Bora? Come, guerreiro. Isso, que delícia. Olha só. Pediu tempo. Que nojo. Bora, pra dentro, pra dentro, recruto. Bora, recruto. Esses caras são malucos, pô. Esses caras são malucos. Vamos pro próximo. Não, pediu tempo. Ah, Sargento, quero uma vinda páscoa. Pediu tempo, pô. Eu, hein? Bora. Guerreiro, o senhor é de alguma banda de rock? Isso é uma guitarra, é? Ajeita esse fuzil, militar. Ah, coé, é, cara. Ah, eles são muito criativos. De alguma banda de rock? Isso é uma guitarra. Pô, tá de sacanagem. Ó, como que o guerreiro tá segurando o fuzil, pô. Tá de sacanagem. O que eu tô fazendo aqui? Só faltou ele jogar. Pô, tá de sacanagem, pô. Guerreiro. Você gosta de rock? Qual banda de rock você gosta? Tem a ver com isso aqui, mas não tem nada a ver com o Isércio. Mas tem nada a ver com o Marinha. Se você também quiser assistir o vídeo sem eu interromper o vídeo, assiste o vídeo direto lá no canal lá, tá? Porque aqui eu interrompo mesmo, porque eu tenho um bagulho pra falar. Eu não curtia muito rock, não. Nunca fui muito de curtir rock, tá ligado? Não me pegava. Porque na minha época, pra mim, que era, na minha infância, assim, na minha adolescência, pra mim, que era roqueiro, era só maluco, pô. Só tinha só maluco, tá? Porque a galera lá gostava de NX Zero, de Fresno, né? Da Pit. Pô, era aqueles, a galera da escola lá que tava toda de casaco no sol. Pra mim, isso dali era quem gostava de rock. Porque eles gostavam de rock. Mas aí eu fui entender mais pra frente que, pô, aquela galera ali é um rock diferente, tá ligado? Não é um rock, o rock and roll mesmo, bolado. Então, eu comecei a ouvir alguns rock e tem uma banda aí que eu tô curtindo muito, meu parceiro Bruno Medeiros aí me passou essa banda de rock, que é o Megadeth. E eu tô ouvindo e, porra, pesado, tá? Maneirinho, maneirinho. Enfim, vamos voltar aqui, que esse guerreiro aqui tá achando que ele é do, da... Ele é o Fresno, tá achando que ele é da banda Cine, ele, porra, eu, hein? Tá, né? Então, senhor. A gente é esse fuzil militar. Bora, a gente é fuzil militar. Isso aí, muito bom. Senhores. Vai matar o companheiro. O fuzil é como se fossem suas mulheres. Então, não percam eles, tá? Atenção redobrada. Cara, isso daí acontece muito, maneirinho. Cadê a sua mulher, guerreiro? Cadê meu fuzil? Meu fuzil. Meu fuzil. Ei, meu fuzil, meu fuzil. Chorou. Isso aí acontece no campo, né? No primeiro campo, assim, do recruta, o sargento, ó, pega o fuzil, o recruta fica no Sanha máximo, desesperado. Eu nunca perdi o fuzil, não. Mas teve uma vez que eu perdi munição, eu já contei essa história, tá aqui no card, eu perdi a munição e eu paguei tanto, mas eu paguei tanto, mas eu paguei tanto, que, meu Deus do céu, chega a doer, só de lembrar. Bora começar a instrução. Instrução é tiro. Vamos lá, de pé um, dois. Sargento, eu perdi meu fuzil. Perdeu o fuzil? Fuzil. Pode deixar que eu vou providenciar um fuzil pro senhor. Fuzil novo. Ô, galera, tira o dedo do gatilho, Dionísio. Tira o dedo do gatilho, Dionísio. Cuidado com a ponta e cinquenta, hein? Padrão, pô. Toma, ali. Pediu. Tem. Próximo. Vamos lá. Recruta fofoqueiro. Os três aí. Sempre tem, mané. Aqui. Esse aqui é o recruta fofoqueiro, mané. Sempre tem. É a menininha do tenente, que a gente chama no EB. A menininha do tenente. Tenente, eles fizeram isso. Eles fizeram aquilo. Me deram um chá de manta. Menininha do tenente. Sempre tem. Salve 3-3. Os três aí. Trinta flexões. Nossa, me dá um murro depois na cara desse bicho. Eu segue. Não, não. Quando tem esse maluco aqui, você já sabe, né? Ele vai fazer alguma coisa braba, porque ele é alteradaço e ele vai preso. Todo episódio que ele aparece, ele vai preso, pô. Relaxa, a gente pode prejudicar ele de outro jeito. Atenção para a escala de serviço de hoje. Ah, tá barbudo. Dionísio, alojamento. Aleph, secretaria. O senhor alterador. Lavanderia. Cássio, o senhor vai ficar lá no campo de instrução. Vixe, o campo de instrução não é onde tem aquela assombração, não é a véia que pede cigarro? É lá mesmo. Dois recrutas que vigiaram lá, meu amigo. Não voltaram mais. Finado 30 e finado 40. Vixe, coitado dele, meu amigo. Boa noite, meu filho. Fala minha nossa senhora. Você tem um cigarrinho aí? Ei, o que é? Ô, guerreiro, o seu posto, o senhor sabe que abandonar o posto é crime, né? A véia, um cigarrinho, senhor. O senhor tá de sacanagem, né, guerreiro? Não, senhor. Ah, excelente. Outro foi preso. Menino também foi preso. Agora, dá uma voltinha aqui. Eu sei que isso aqui é uma sátira, tá, gente? Eu sei que é zoeira. Mas, caralho, quem observou que ele tá de chinelo aqui, ó? Porra, porque eu não sei se você... Ah, vou ter que levantar a câmera aqui? Porra, não vai dar pra ver, mas ele tá de chinelo, porra. Lançou-lhe o chinelão, mané. Lançou o chinelão lá. Não, senhor, gente. Não. Tá de parte de chinelo, mané. Maneirinha. Eu também tô todo errado, né? Tô de camisa, nada a ver com o golo do exército e fé, né? Vale, é a liberdade de produção pra quem é criador de conteúdo, tá? Pode se fardar de barba grande, pode usar chinelo. A gente produz conteúdo, porra. Padrão. Curtir que aí o menininho do tenente foi preso, pensei que ia ser o outro maluco, né? Porque ele sempre leu prisão, sempre leu prisão. Só vive preso, alteradão, mas não foi ele. Tropa, deixa o like aí, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Se inscreve pra se você gosta, que eu trago aqui toda semana o react lá do Thiago Dionísio, né? Da galera do Thiago Dionísio, os recrutas, a Fuzileiros Navais, da Marinha e do Brasil. Gosta que eu trago? Deixa o like. Tem que deixar vários likes, vários likes. E comentários também pra saber. Pô, a galera gosta e eu continuar trazendo, tá bom? Tamo junto. Vejo você amanhã no próximo vídeo aqui no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!